A gente não ensina nada. A gente aqui canaliza o potencial do adolescente, da criança. O que eles têm de bom, a gente desenvolve. O que não tem, a gente procura trazer para eles. As possibilidades que a vida não oferece, a gente tenta abrir essas possibilidades para que eles possam conhecer um outro lado, que não é essa realidade que eles vivem o dia inteiro na comunidade deles. Mas isso vai, tem caminho, isso aqui pode ser bom. A escolha é sua, mas você tem essas possibilidades de poder trilhar o que você desejar. Eu tentei passar uma visão das oportunidades construtivas que possam surgir para cada um deles. E elas estão recebendo isso. E agora já tem uma que ela não... Ah, eu vou para aula de dança ali, não sei aonde, não sei aonde, professor, eu quero trabalhar assim com você. Ah, dança para mim é minha vida. Eu dança, ela usa para me expressar, porque como eu tenho uns problemas em casa, eu gasto minhas raivas, tudo na dança. O dança para me expressar, porque tipo, para mim, a filosofia da dança, você deve dançar para se expressar, não para impressionar. Então, eu gostaria de tornar a dança minha profissão, mas no YouTube, eu gosto de mexer com o pesquisador, mas eu sou interessada em outras coisas. O Mundial é a prevenção da violência infantil. Eu, mais uma vez, assassino! Me desculpe. Assino. Por enquanto, a interroga. Mas se surgir uma oportunidade, aí eu estou dentro. É, tem desartística. Então, isso foi legal. Sabe, é que as meninas tinham autonomia para fazer as coisas ali dentro. A gente não era só menininhas que dançavam, a gente podia falar. Muitas vezes a gente não podia falar dentro das nossas casas, porque a gente ainda traz aquela cultura do mais velho é quem fala, mais velho é quem tem razão. Mas ali a gente se sentia capaz de falar, capaz de fazer alguma coisa, pelas pessoas que estavam à nossa volta. Eu acho que isso foi o diferencial. E eu aprendo muito com esses alunos. Por quê? Porque o tempo que eu estou ensinando esses alunos, eles também estão passando a criatividade, a imaginação que eles têm em cima das minhas atividades. E isso faz com que eu aprenda. Ou seja, eu não estou atuando nesse momento, mas eu estou aprendendo com eles. Criança, criança e adolescente é apenas um ser em sua metamorfose. Então, nós não podemos nunca subjulgar. Nós não podemos nos achar, porque já passamos por aquele processo de metamorfose humana, que nós temos capacidade de... Respeitar o saber da criança, respeitar os seus impulsos e canalizar o que for de melhor para ela. Porque, de repente, você desejando ensinar a criança, ah, não, eu quero nem vou ensinar isso à criança. Putz, tu anula o saber dela. Então... Política, revolução, criança amada, lápis na mão, política, revolução, criança amada, e respeitada, não mata e não morre não, é tudo nosso, estamos juntão aí, valeu, Z.O.